A juíza Larissa Tupinambá Castro, titulada terceira vara da comarca de Pedreiras, presidiu a sessão do Tribunal do Júri nesta terça-feira, dia 26, no Banco dos Réus, Maria Senhora dos Santos da Silva, que estava sendo acusada pela morte de Raimunda Maria de Freitas, com um golpe de punhal na altura do peito. A ré foi considerada culpada pelo Conselho de Sentença e recebeu a pena de seis anos e seis meses de prisão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. No dia 15 de dezembro de 2016, na Rua do Campo, em Trisidela do Vale, Maria Senhora desferiu um golpe de punhal no peito esquerdo de Raimunda, causando-lhe a morte. A ré morava no lugar denominado Bado Genésio, que era de propriedade do companheiro da vítima. Maria Senhora trabalhava como garota de programa no referido bar. Em depoimento à polícia, Maria Senhora confessou o delito. MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto